O que é, Leonardo? O que é o que? Por que tu me chama, porra? Por que tu me chama? Por que fazer, não? Me espontou, mesmo. Dou uma cabada que estava sorando a cabeça logo que tu... É a senhora que tá abrindo a porta e... Tu tá me chamando, batendo que nem um... Salve, salve, rapaziada. Galera, é o seguinte. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês, pra quem poder ajudar, deixando o like, deixando seu comentário aí, compartilhando o link desse vídeo também. Quando você deixa o like, o YouTube recomenda mais o nosso vídeo. Aí... É bom pra nós, né? E pra vocês, que todo dia vai ter conteúdo. Galera, é o seguinte. Tô com uma trollagem aqui pra eu fazer. Não é bem uma trollagem, mas... Vai ser... Vai ser top. Porque eu sei que eu vou apanhar. É... A mamãe já tinha acordado. Olha como eu tô todo sujo. A mamãe já tinha acordado. Já são nove horas e ela voltou a dormir de novo. E eu vou acordar ela, né? Daquele jeito, do jeito que vocês gostam. E eu apanhado. Porque eu sei que eu vou apanhar. Olha aqui. E é o seguinte. Pra mim acordar ela... O que que eu vou fazer, meu Deus? Já sei. Já sei, né? Eu vou acordar ela batendo na porta, com essa vassoura. Onde eu vou apanhar? Peraí, que eu só vou pausar aqui um pouco, pra mim... Poder virar a câmera aqui. Eu vou tá gravando com o celular mesmo, galera. Eu vou... Tá com o celular na mão, na verdade, né? Eu vou tá gravando com o quê? Com o celular, né? Rapaz, mas olha essa minha barba. Ô, coisa feia. Parece um dinossário. Aí é o seguinte. Eu vou tá entrando com o celular. Qual vai ser a pegada? Eu vou bater na porta dela. Mãe, acorda, acorda, acorda. Vem aqui, vem aqui. Quando ela vai olhar na porta. O que é que tu tá batendo? Ah, eu não tô chamando não. Mano, vai ser top, velho. Esperem pra vir aí. É isso aí, família. Bora lá agora. Acordar eu. Ó, tá dormindo. Mãe! Mãe! É, Leonardo! O que você tá fazendo, mãe? Sim, porra. Tô dormindo. O que é? O que é, Leonardo? O que é o quê? Por que é que tu me chama, porra? Por que é que tu me chama? Por que fazer, não? Me espantou, mesmo. Dô uma cabada que você tava sorando a cabeça logo que tu... Essa senhora que tá abrindo a porta aí... Tu tá me chamando, batendo que nem um louco aí na porta, menino. Por que é que fazer, não? Eu? É que você amanhece o dia perturbando a vida do ser humano. Não dá fácil um molho de pimenta daquele adubado e soco no cu de você, que vocês me respeitam. Que delícia! A senhora sabe que horas é? Não interessa. Eu não tenho nenhum filho chupando meu peito, não. A hora que eu quiser levantar é hora e pronto. E acabou. E pode sair fora daqui. Mãe. Leonardo, eu vou te dar um porrada. Tu não duvida, não, moleque. Tá na hora de acordar. A senhora não já tinha levantado? Por que a senhora foi dormir de novo? Bora, vai embora, não. Bora, vai. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Deixar o saco não, tá? Vai caçar o que fazer ele pra cozinha. Eu tô fazendo, porque a senhora não tá fazendo. Quero pra senhora tá fazendo. Sai, sai. Tu vai apanhar daqui, sai. A senhora tá me agredindo, meu. Bora acordar. Tu vai querer mais, filho do Maicon. Tu vai querer mais? Tu vai querer apanhar o pé dos outros? Tu me respeita. Tu me respeita, viu? Tu me respeita. Ai, caramba. Tem uma caixão aí. Pra que essa... Não, rapaz. Pra que essa... Sai daqui, te sai pra apanhar. Ela espocou meu nariz, você não sabia? Nem aí, eu vou te dar de sandáia na tua cara. Pra tu respeitar, que eu não sou moleca, não. E por que essa brabeza toda, mano? Vocês não são Ave Maria, mas tão cheio de graça. Todos esses dias, não tamo? Cheio de gracinha. A senhora ainda vai causar um hematoma na minha cabeça. Tanto bater. Eu nem sabia. Só que o meu que tem que bater na cara, tu sabe muito bem como o outro tá ligado. O dia tá tão lindo e a senhora tá aí, dormindo. O que que tem? Tem algum curiópa da água? Sai. Bora acordar. Sai daqui que tu vai apanhar. Abre essa janela. Sai. Sai. Olha, cartão. Sai, Leonardo. Para de graça que eu tô todo cabelado. Sai. Bora. Sai daí, Leonardo. Na hora de acordar. Sai daí. Olha ela aí, ó. Esse quarto dela tá bagunçado. Sai. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai do meu quarto. Sai. É, Leonardo. Rapaz, mas eu gosto de apanhar, viu? Olha o cachorrinho dela aqui, olha. Nem da bicha ela não vem cuidar. Nem cuidar da bicha, mãe. Ah, meu Deus do céu. Vou pegar essa coisa aqui. Essa vassoura aqui. Vou varrer a casa que a mamãe não varre. Não vai mais que eu brinca. É isso aí, família. Vocês viram aí que deu meio ruim. A Sandoca já é braba. Agora tu imagina comigo aí. A Sandoca já é braba. Tu ainda põe pra te acordar ela. Tu é brincar com a morte. É isso aí, família. Tamo junto. Obrigado aí por ter assistido até aqui. Mais um conteúdo aí pro canal. Tamo junto.